Deixa eu bater um papinho com o Nenê aqui, aproveitar que o Nenê tá aqui, a bola não tá rolando ainda, falar sobre, claro que a competição, Nenê, mas a expectativa, as definições estão chegando agora e dessa forma, claro que quem tá na frente da organização procura que sempre tudo saia do melhor, mas a gente sabe que ali dentro a adrenalina pega, né, enfim, e já tem rodagem pra também saber administrar, mas a expectativa é pra mais uma noite de grandes jogos, aproveitar a situação, Nenê, parabéns pela organização da competição, tu e toda a tua equipe, a gente sabe o quanto é difícil e o quanto o público, né, tem atendido, né, a competição, né, e cada vez aumenta mais. Boa noite, prazer estar falando contigo. Boa noite, Celinho, boa noite, Cristiano, a todos os internautas aí que estão acompanhando mais uma rodada da Taça Prainha. Primeiramente, Celinho, é motivo de muita alegria, assim, a gente tá chegando aí na reta final e durante todo o campeonato a gente teve um bom público, com certeza, se nós fizermos uma média de público aí, a gente sempre teve um grande público na Prainha, né, então a gente fica muito feliz, dentro do, da quadra, jogos excelente, nível muito bom, jogos bem disputados, poucas, daquelas confusãozinhas, mas foram poucas, graças a Deus, a gente tem que sempre agradecer e agora essa reta final aí, né, o feminino aí, né, a primeira finalista, tu vê como o futebol é bonito e a gente é emocionante, a Las Lobas estava invicta, não tinha levado nenhum gol, o Grêmio classificou em quarto lugar, hoje veio completo, então, né, venceu com méritos, está na final, mas a gente de antemão agradece e parabeniza a equipe das Las Lobas, fizeram uma baita de uma campanha, muito bonita mesmo, então, agora, vamos aí para as quartas de finais da primeira divisão, com certeza, um grande jogo, duas equipes, muito técnico, então, a gente tá muito feliz, esperamos aí que ocorra tudo bem essas outras quartas de finais, na quinta-feira, encerra as quartas e na semana que vem, na terça e na quinta, as semifinais do Master, do veterano, da primeira divisão e da segunda, e vamos coroar aí com chave de ouro lá no dia 20, com as grandes finais, porque nós vamos, desde a manhã, com as categorias de base e à tarde aí, a gente, com todas as finais aí. Só para reiterar, nós não temos rodada pela Força Livre no domingo, em virtude também da final do Cristal, aquela coisa toda, mas domingo tem base aqui na Prainha, né? É, isso aí, Celinho, a gente é incentivador aí da categoria de base, as crianças, nesse domingo aí, a partir das 8 da manhã, a gente tem jogos da categoria sub-14, da categoria sub-12 e da categoria sub-10, os pequenininhos aí vão estar aí desfilando aqui nas areias da Prainha, então, a gente convida aí todo o pessoal aí que quer prestigiar as categorias de base, e as crianças, acho que é sempre importante a gente estar incentivando, são nossos futuros craques aí, vem até a Prainha domingo, vai ser o dia todo de manhã e a tarde aí, até a tardinha aí, nós vamos estar aí com as categorias de base. E depois, no dia 19, as quartas de finais e semifinais das categorias de base e no dia 20, de manhã, as finais. Beleza, vamos já aguardar com ansiedade, valeu, nenê! Beleza, vamos já aguardar com ansiedade, valeu, nenê!